Os outros dormem. No isolamento, tudo que é externo ganha uma dimensão simbólica. Somos três nessa cápsula aura e absolutamente um, unidos pelas nossas expertizes. Nosso núcleo se molda na soma de individualidades compatíveis, resilientes ao tédio maníaco das horas. Se não os menciono diretamente, é porque significamos em conjunto. Gêmeos mergulhados numa espécie de náusea fecunda, invólucro da realidade ordinária que nos impele a experimentar extremos de forma empírica. Aqui estamos, exaustos em nosso perfeccionismo coletivo, dirigindo-se uns aos outros como a si mesmos. Há quem se choque com o que não digo, mesmo que não seja eu a dizer o de fato. Pensam que reconhecer dá direito a pertencer. Exosfera, de Flávia Rocha Obrigado. Obrigado. Obrigado.